Bem-vindo a Ladreburgo, Sr. Estrela! É uma honra estar aqui! Luke, ficaria muito feliz se bebesse já comigo esta tarde, antes do concerto. Vixas! Por que será que o Luke está a demorar? Princesa, fui ao camarim dele e procurei no castelo todo, mas não o encontrei. O Luke Estrela desapareceu! É melhor chamar a Patrulha Pata! Patrulha Pata, ainda bem que vieram! Olá, Princesa! Nós viemos assim que pudemos! Rocky, nós vamos procurar dentro do castelo! Skye, procura lá fora! Vamos lá! Serte, Ryder! Vamos! Aceio que nunca sejas encontrado e que eu fico sempre na riba alta! Ele não está do outro lado! Continua! Skye, há sinais do Luke? Ainda nada, Ryder! Espera, parece um chapéu! Está pareço numa janela na Torre Leste! Bom trabalho, Skye! A parede interior da Torre Leste é mais ou menos... Aqui! Rocky, tenta ver esta parede! Uau! Um elevador escondido! É o Luke! Está numa sala lá em cima! Bom trabalho, Rocky! Rubble, Skye, vemos-nos lá fora! Vou já para lá, Ryder! Garra de construção! O meu chapéu da sorte! Obrigado, Patrulha Pata! Salvaram-me! Oi, malta! Eu quis ligar, mas a Doce levou-me o telemóvel e prendeu-me aqui! Ela só causa problemas! Mas pelo menos está bem! Senhoras e senhores, Luke e Estrela! Olá, Laderburgo! Desculpe o atraso, princesa! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Muito bem, filhotes! Preparados para o nosso próximo resgate? Filhotes, alguém viu o Chase? Eu chamei ele, mas ele não respondeu! O Chase nunca falta no trabalho! Liberty, precisamos da sua ajuda para localizar o Chase! Rubble, você vai na frente para pegar um atalho daqui! A Patrulha Canina está com tudo! Os rastros do Chase desaparecem aqui! Liberty, você consegue achar alguma pista? A Patrulha Canina está com tudo! O que esperou eu sou você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aperte repetidamente. Fantasticão! Tchau. 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 Bom trabalho, Rubble. Liberty, é hora de seguir os rastros do Chase. Perfuradora. Mova isso para posicionar a perfuradora. Então aperte repetidamente. Tchau. 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 Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.